Música Olá meu irmão, minha irmã, novena em honra ao glorioso São José. Eu quero convidar você a rezar essa novena comigo. O padre está aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. Nós estamos em obras, mas São José teve pressa e já está aqui conosco no Santuário. Você pode acompanhar essa novena também durante a celebração da missa diária. Se você não tem tempo, me acompanhe aqui no vídeo. Mas eu fiz questão de convidar e estar com você nessa novena aqui, diante dessa imagem do glorioso, do grandioso São José, nosso padroeiro, padroeiro aqui desse Santuário. Eu sei que todos nós temos as nossas intenções e pedidos. E na novena desse ano, lá no final, o quadro vai fazer uma oração em especial que se chama Oração a São José pela salvação de uma alma. Então todos os dias aqui no vídeo, a última oração, eu vou rezar junto com você em favor de quem você ama e de quem você está clamando a São José, que torne possível a salvação dessa pessoa. Sei que todos nós temos uma ou mais pessoas. E é uma alegria estarmos juntos, vamos viver bem essa novena de São José. E antes de iniciar a novena de São José, o padre quer pedir, aproveitar essa ocasião. Olha que lindo está ficando o Santuário de São José. A casa desse São José aqui, olha, são mais de 4 metros de altura, uma tonelada de um São José em madeira. O maior São José do Brasil, esculpido em madeira. E o padre quer estender as mãos, se você puder, ao longo desses dias da novena, tirar um tempinho. E se for possível, cabível a você, fazer uma doação, uma oferta. No dia 17, que é um domingo, nós vamos ter um show de prêmios aqui em honra a São José pela construção desse santuário. Eu estendo as mãos, faça essa oferta, faça esse voto com São José. E desde já, Deus abençoe e Deus possa retribuir a sua generosidade, tá bom? E agora vamos, então, nos colocar na presença de Deus, rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, viva-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a nossa oração inicial, rezando a São José. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai e obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nesta novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solisto em todas as necessidades. Muito bem, a cada dia da novena nós vamos meditar um tema, um título, em honra e em louvor a São José. O tema deste primeiro dia é São José, Pai Nutrício de Jesus. O Pai Adotivo, o Pai que nutriu, o Pai que cuidou de Jesus. Então vamos dedicar este primeiro dia também a todos os pais. Você que é pai e tem pedido a Deus a graça de aprender e de saber educar, cuidar do seu filho, da sua filha. Você que é pai e talvez tenha dificuldade na educação do seu filho, tem bloqueio, tem luta. Mas você que é pai e que talvez tenha dificuldades materiais mesmo para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Este dia nós queremos dedicar a você. São José que foi provedor, cuidador das necessidades físicas, materiais do seu filho Jesus. E eu quero dedicar os méritos deste primeiro dia de novena a você que é pai e também a todos que têm sido para nós aqui, Santuário São José, expressão da providência de São José. Sobretudo através dessas cartelas, dia 19 a gente celebra a solenidade, a novena aqui dentro do Santuário que tem obras. E eu sei que muitos de vocês têm partilhado conosco do pouquinho aí que você pode. Então que São José te olhe com carinho. São José, pai nutrício de Jesus. Vamos rezar a ele? Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram, obtende-me com o perdão das minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos nesta terra. Amém. Rogai por nós, São José, pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E o terceiro momento da nossa novena é a ladainha e honra São José. Nós vamos rezar a ladainha, a oração final. E antes ainda da benção final, a gente vai fazer aquela oração como o Padre prometeu. A oração a São José é pela salvação da alma de alguém. Mas a ladainha é a oração da insistência, né? Pedir, recebereis, procurar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, queridos, agora com toda a devoção, com toda a fé, eu convido você. Vamos juntos aos pés do glorioso São José e rezemos. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Ordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Ordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Ordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque agora o seu pedido, o seu impossível, para que tenha uma solução favorável. E agora rezemos, ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Mais uma vez, coloque a causa pela qual você reza essa novena. São José, providenciai saúde física e psíquica. São José, providenciai emprego. São José, providenciai cura das feridas da alma. São José, providenciai harmonia na vida familiar. São José, providenciai restauração no matrimônio. São José, providenciai solução na justiça. São José, providenciai amparo na velhice. São José, providenciai o pão nosso de cada dia. São José, providenciai estabilidade na vida financeira. São José, providenciai. E ainda antes da bênção final, para esse ano, o Padre quer convidar você a fazer essa oração. Oração a São José pela salvação de uma alma. Pense agora, a quem você quer colocar aqui? Nos braços de São José pedindo conversão e salvação. Nós vamos rezar, a oração vai aparecer aí na sua tela. E você vai poder dizer o nome dessa pessoa aí no seu coração. Vamos a São José e rezemos juntos. Ó maravilhoso São José, eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação, digo o nome da pessoa. Jesus verteu o seu sangue por essa pessoa. Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão. Livrai, digo o nome da pessoa. Das ciladas do demônio, curai, digo o nome da pessoa. Do veneno do mundo. E suplico-vos, não deixeis de interceder por, digo o nome da pessoa. Até que os portões dos céus estejam abertos à sua alma. Rogai a vossa esposa, Maria Santíssima, que ponha, digo o nome dessa pessoa, sobre o seu manto materno. Enquanto essa alma morar sobre a terra, concedê-lhe a conversão e o retorno à plena participação nos sacramentos. A quem mais posso me voltar, se não a vós, meu Pai espiritual? Em vós deposito a minha confiança. Em vós deposito minha esperança. Deus vos ouvirá. Pedile por mim, pelo amor que tendes por todos nós. Amém. Muito bem, meus queridos. Esse foi o nosso primeiro dia de novena, em honra ao glorioso São José. Todos os dias no YouTube nós vamos ter esse vídeo, tá bom? Se esse vídeo te fez bem, mostra para mais pessoas. A novena também está acontecendo diariamente com a Santa Missa, seis da manhã e dezenove e trinta horas. Mas o vídeo entra também para você rezar no horário que puder, tá bom? Então, todos os dias, as orações aqui do Santuário de São José, diante da imagem de São José, com essa oração a mais esse ano. A oração a São José pela salvação de uma alma. E que Deus abençoe e recompense você, também que tenha entrado em contato conosco, para nos ajudar a concorrer aí no dia 17 aos nossos prêmios. e tenha certeza com isso, você vai ter um pedacinho na construção da casa desse maravilhoso, glorioso e grandioso São José. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.